Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e vou começar este vídeo aqui apresentando duas dicas sobre porcentagem que você tem que saber. Por exemplo, a primeira dica, cara, é muito legal, ela serve para calcular a porcentagem de um valor. Imagine que você quer calcular, por exemplo, 18% de 50. Aí você fica pensando, você fica pensando, olha, não precisa pensar muito não. Basta você saber que você pode inverter a ordem das coisas aqui. Como assim, professor? Eu estou dizendo para você que calcular 18% de 50 é o mesmo que calcular 50% de 18. Nossa, professor, que legal, a gente pode fazer isso? Pode sim. E eu vou te dizer, facilita os cálculos, porque 50% de um valor é a metade desse valor. 50% de 18 é 9. Se você precisar, verifique utilizando uma outra maneira de fazer esse cálculo. Eu estou dizendo para você que 18% de 50 é o mesmo que 50% de 18. E 50% de um valor, ah, é só pegar a metade desse valor. A metade de 18 é 9. Beleza? Achou fácil? Achou difícil? Tente resolver esse aqui antes de mim. Quanto que é 26% de 50? Você pode utilizar essa técnica. Quanto que é 26% de 50? Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que isso vai ser o mesmo que 50% de 26, não é verdade? Exatamente. E 50% de um valor é só pegar a metade desse valor. A metade de 26 é 13. Então, a gente pode concluir sem muito esforço e dizer que 26% de 50 é 13. Até porque 50% de 26 é a metade de 26 e é 13 também. Nossa, professor, isso é muito legal. Isso vai facilitar os cálculos em algumas questões. Na verdade, vai mesmo. Agora, deixa eu te perguntar. Quanto que é, por exemplo, 16%? Veja só. Quanto que é 16% de 25? Professor, aí está complicando. Está complicando não, cara. Raciocina. 16% de 25, eu estou explicando que é o mesmo que 25% de 16. Agora, tu já sabe que 25% de um valor é 1 quarto desse valor. É só dividir por 4. 16 dividido por 4 é 4. Conclusão. 16% de 25 é 4. Porque é o mesmo que 25% de 16. Isto é, 1 quarto de 16. Será que você entendeu mesmo? Será que entendeu mesmo? Se entendeu, já deixa aquele like. Se você entendeu, tente fazer esse cálculo aqui. Quanto que é 20%? Quanto que é 20% de 25? Dá para fazer com cálculo mental? Claro que dá. Porque isso é o mesmo que 25% de 20. Vala, professor. Dá o mesmo valor, né? Exatamente. Eu estou dizendo para você que 20% de 25 é o mesmo que 25% de 20. E 25% de um valor é 1 quarto desse valor. 1 quarto de 20 é 5. Conclusão. 20% de 25 é 5. É claro que fica mais fácil utilizar essa dica quando a gente tem 50 aqui. Porque 50% de um valor é a metade do valor. É claro que utilizar essa dica é mais fácil quando a gente tem 25 aqui. Porque 25% de um valor é 1 quarto desse valor. Então, sempre que você for calcular uma porcentagem de 50 ou uma porcentagem de 25, tente utilizar essa dica que é sucesso. A nossa próxima dica sobre porcentagem diz respeito a questões com aumento ou então desconto. Cara, a dica é você criar colunas. Você vai criar uma coluna para os valores em reais. Você vai criar uma coluna para as porcentagens correspondentes. Essas duas colunas vão corresponder a grandezas diretamente proporcionais. Aí você resolve com uma regrazinha de três simples. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Vamos imaginar que o valor original de um produto era de X reais. O valor original corresponde a 100%. Vamos supor que houve um aumento de 20 reais. E digamos que esse aumento de 20 reais corresponde ali a 2% do valor original do produto. Ok? E digamos que a questão pede o valor final do produto já com o aumento. O valor final do produto já com o aumento vai corresponder, veja só, a porcentagem inicial que era 100 mais a porcentagem do aumento que era 2. Então, 102%. Então, para resolver um problema assim, você não precisa do valor original do produto. Basta saber o valor do aumento e a porcentagem que corresponde a ele, que assim você determina o valor final do produto após o aumento. Neste caso aqui, você multiplicaria em cruz e igualaria os resultados, porque os valores e as porcentagens correspondentes são grandezas diretamente proporcionais. Por um lado, você teria 2 vezes Y, que é 2Y. Por outro lado, você teria 20 vezes 102, que é 2.040. Se você precisar, verifique. Dividindo aqui por 2 os dois lados, você determinaria o valor final do produto que a gente está indicando pela letra Y. Dividindo 2Y por 2, você encontra Y. Dividindo 2.040 por 2, você encontra 1.020. Sendo assim, o valor final do produto após o aumento seria de R$ 1.020. E você nem precisaria descobrir o valor original do produto. É claro que se você quiser descobrir o valor original, você pode, mas nem precisa. Resumo da segunda dica. Crie uma coluna para os valores, crie uma coluna para as porcentagens correspondentes. O valor original corresponde a 100%. Se for dado o valor do aumento e a porcentagem correspondente a esse aumento, você pode determinar o valor do produto após o aumento com muita tranquilidade. Basta multiplicar em cruz aqui e igualar os resultados. Agora está na hora de mostrar que você realmente entendeu essas dicas aplicando em questões. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em um concurso, Matias acertou 60% das 25 questões de matemática e 80% das 25 questões de língua portuguesa. Do total de 50 questões, Matias acertou. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Nós queremos saber qual porcentagem do total das 50 questões Matias acertou. Primeiramente, vamos analisar as informações. Foi dito aqui que ele acertou 60% das questões de matemática. Vamos anotar. Ele acertou 60% das 25 questões de matemática. Então, 60% de 25. Também foi dito que ele acertou 80% das 25 questões de língua portuguesa. Então, 80% de 25. Professor, então a gente pode começar calculando 60% de 25, não é verdade? Exatamente. E olha, eu vou te dizer, é muito fácil se você souber essa dica. Você pode inverter a ordem das coisas aqui. Calcular 60% de 25 é o mesmo que calcular 25% de 60. Exatamente. Vala, professor, e pode fazer isso? Pode sim. 60% de 25 é o mesmo que 25% de 60. E 25% de um valor, cara, é um quarto desse valor. Quanto que é 60 dividido por 4? Faça conta com calma, você vai ver que é 15. Assim, nós podemos dizer que ele acertou 15 questões de matemática. Professor, vamos utilizar a mesma estratégia aqui, né? Exatamente. Isso facilita o cálculo. Calcular 80% de 25 é o mesmo que calcular 25% de 80. E por que isso deixa as coisas mais fáceis, professor? Ora, por que calcular 25% de um valor? É só dividir esse valor por 4. E 80 dividido por 4 é igual a 20. Fica muito fácil. Então, a gente pode dizer que ele acertou 15 questões de matemática e ele acertou 20 questões de português. No total, ele acertou 35 questões. Mas, quantas eram as questões? As questões eram 50 questões, professor. Dessas 50 questões, ele acertou 35. Então, você está dizendo que ele acertou 35 de um total de 50, não é verdade? Cara, e a gente quer a porcentagem, né? Olha, eu vou te dizer, é muito fácil. Para obter a porcentagem, eu preciso de uma fração aqui com o denominador 100. Mas aí, tu lembra que o 50, para se transformar em 100, basta que seja multiplicado por 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 35 é 70. Então, a resposta é 70 sobre 100, isto é, 70%. E, sendo assim, o item correto é o item B de bola. Eu espero que você tenha conseguido acertar. É claro, se você pensou em uma outra maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. O preço de um eletrodoméstico aumentou de agosto de 2010 para setembro do mesmo ano, 120 reais. Isso corresponde a um aumento mensal de 8%. O valor desse eletrodoméstico em setembro de 2010 era, em reais, um número. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede o valor desse eletrodoméstico em setembro de 2010. Bom, a gente vai trabalhar com dois meses, né? A gente vai trabalhar com agosto de 2010 e setembro desse mesmo ano, ok? De agosto para setembro houve um aumento. Aumento de quanto? Você vai dizer um aumento de 120 reais, beleza? Ele disse que isso corresponde a um aumento mensal de 8%, beleza? Aí ele pede logo em seguida o valor desse eletrodoméstico em setembro de 2010. Pois muito bem. A gente tem dois momentos. A gente tem o valor dele em agosto. A gente tem o valor dele em setembro com o aumento, beleza? Eu vou organizar as coisas da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui uma coluna para os valores em reais e eu vou fazer aqui uma coluna para as porcentagens correspondentes. O valor em agosto, eu não sei quanto que era. Eu não sei. Eu vou representar aqui pela letra X, tá? Mas o valor em agosto corresponde a 100%, tá? Era o valor ali original do produto. Mas o que aconteceu? Houve um aumento de 120 reais. Ele disse que esse valor do aumento, esse 120 reais, corresponde ali a 8%. Beleza? E ele pede logo em seguida o valor desse eletrodoméstico em setembro. O valor do eletrodoméstico em setembro eu vou representar aqui pela letra Y. E esse valor eu vou te dizer. É o valor original mais os 8%. Portanto, corresponde a 108%. Será que você entendeu? O valor original corresponderia ali a 100%. O valor do aumento, 120 reais, corresponde a 8% do valor original, né? E o valor do eletrodoméstico em setembro, após o aumento, corresponde a 108%. É o valor original mais 8%. Será que ficou claro? Se sim, já deixa aquele like. Beleza, galera? Pronto. Os valores e as porcentagens correspondentes são grandezas diretamente proporcionais. Professor, então, para resolver, você pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Exatamente, eu quero esse valor aqui, o valor em setembro, já com o aumento. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Acompanhe. Por um lado, eu vou ter 8 vezes Y, que eu posso escrever 8Y. E, por outro lado, eu vou ter 120 vezes 108, que eu vou anotar bem aqui. Muito bem, está tranquilo, está favorável. Para determinar o valor de Y, eu vou dividir por 8 os dois membros da equação. Do lado esquerdo, 8Y dividido por 8 é apenas Y. E, do lado direito, eu fico com o que eu já tinha antes, porém, sobre 8. Alguns professores preferem dizer que o 8 que eu estava multiplicando aqui passou para o outro lado dividindo. Pois, muito bem, vamos em frente. A gente pode simplificar as coisas aqui. Eu vou te dizer que 120 dividido por 8 é igual a 15. Se você precisar, verifique. Então, na prática, o que sobra é 15 vezes 108, que é igual a 1.620. Eu estou dizendo para você que o valor desse eletrodoméstico, em setembro, após o aumento, bom, esse valor passou a ser de 1.620 reais. E, sendo assim, o item correto é o item A de avião, porque ele diz que o valor em setembro era maior do que 1.600 reais. Eu espero que você tenha conseguido acertar. Se você resolveu de uma maneira diferente, deixe o seu comentário com a sua explicação. Eu vou gostar de ver. Em certo município brasileiro, o censo do ano de 2000 verificou que sua população tinha aumentado 15% na última década e o censo de 2010 verificou que a população desse município tinha diminuído 10% na década anterior. Nessas duas décadas analisadas pelos dois censos, a população desse município aumentou. Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Se você for membro aqui do nosso canal, você vai ter acesso a uma dica extra explicando como você pode resolver esse tipo de questão de maneira muito fácil. Torne-se membro do canal por apenas R$2,99 por mês. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos como o que eu gravei explicando uma resolução para esta questão aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!